Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Qual é a sua real prioridade? Muita gente fala que quer emagrecer e ter mais saúde, mas será que isso é verdade mesmo? E como garantir que você não seja uma dessas pessoas que fala uma coisa e faz outra? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você se acha uma pessoa comprometida com a sua saúde ou que quer começar a se comprometer com ela, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. A gente foi motivado a fazer esse vídeo porque as pessoas sempre estão dizendo para a gente que elas têm uma prioridade, só que às vezes elas fazem coisas que não condizem com isso. Então, esse vídeo é um exercício de botar a mão na consciência e ver quais são as suas prioridades. A gente vai dizer os nossos dois jeitos preferidos de ver quais são as reais prioridades de qualquer pessoa que você conhecer. E ao nosso ver, esses dois fatores para descobrir a prioridade das pessoas são o seguinte, o extrato bancário dessa pessoa, ou seja, onde ela gasta e investe seu dinheiro, e a agenda dessa pessoa, ou seja, onde ela gasta e onde ela investe o seu tempo. Então, a gente consegue ver, talvez a gente não saiba onde estão as prioridades das pessoas, se ela não tiver nenhum tipo de prioridade, mas a gente com certeza consegue ver quais não são as prioridades dessa pessoa. Agora a gente pode dar alguns exemplos para você entender melhor esses dois pontos que a gente apresentou. Com esses dois pontos, a gente não precisa nem conviver com a pessoa, não precisa nem conversar com ela, e a gente vai ver exatamente onde ela aloca o tempo e o dinheiro dela, os recursos mais preciosos que ela tem na vida. Vamos ver os exemplos, então. Então vamos começar com um exemplo de tempo. Muitas vezes as pessoas dizem que não tem tempo nem para fazer uma caminhada, nem para ir na academia, nem para cozinhar e preparar os alimentos que ela sabe que são mais saudáveis. Porém, essa mesma pessoa todos os dias, horas e horas nas mídias sociais, vendo a vida dos outros, e assistindo muitos televisão. Não parece assim que ela não tem tempo. Parece que ela está usando o tempo de outro jeito, que a prioridade dela é ver televisão, acompanhar a novela e não cuidar da saúde. O nosso segundo exemplo diz respeito ao fator dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho dinheiro para gastar com a minha saúde, ou porque fazer dieta é caro. E na verdade não é assim. Mas na verdade, quando a gente vai ver o extrato bancário dessa pessoa, o extrato do cartão de crédito dessa pessoa, a gente percebe que ela gasta com coisas como o McDonald's, que um lanche custa 30 reais, o pombo, com coisas como cerveja todo final de semana, como balada, como trocar um carro todo ano, ou mesmo com refrigerante, que não é uma coisa tão cara, mas que com certeza é mais cara do que beber água, e esse dinheiro poderia estar sendo melhor empregado comprando alimentos na feira ou no açougue. Sem contar que ela já gasta dinheiro para fazer as compras dela naturalmente. Ela não está fazendo jejum e agora vai ter que começar a gastar dinheiro com comida. E até porque a dieta não é cara. A gente já mostrou uma vez o nosso cardápio de uma semana de dieta. A gente falou quanto custa tudo, quanta comida vem, dá um trabalhinho, são três horas cozinhando, mas você come bem a semana toda e gasta muito pouco. Então a pessoa que está usando a falta de dinheiro como desculpa, ela está fazendo exatamente isso, botando como desculpa. Porque se ela tem dinheiro para ir no McDonald's, para trocar de carro, para ir na balada, para ir no barzinho, ela simplesmente tem essas prioridades. E não tem problema se essa for a prioridade dela, porque ela tem que ser honesta a respeito disso. Ela tem que falar, a minha prioridade segue com meus amigos todos os finais de semana. E não é gastar às vezes 10 reais a mais se eu gastaria para comprar feira, para comprar alimentos saudáveis na feira ou no açougue. Ou seja, no caso dessas duas pessoas, as que alegam que não tem tempo, ou as que alegam que não tem dinheiro, na verdade elas não podem depois reclamar de falta de sorte, ou que a vida é injusta e que elas não conseguem emagrecer porque é muito caro ou demanda muito tempo. Porque como a gente viu, simplesmente a prioridade delas não é emagrecer, não é ser saudável. A prioridade delas é outra. Agora vamos ver alguém que decidiu que a sua prioridade é a saúde, é a alimentação, é ter uma vida longa, saudável e feliz, e ela começa a fazer o seguinte, ela vai na academia duas vezes por semana, de 40 minutinhos, ela caminha 3, 4 vezes por semana, de 15 minutos ou mais, 15, 20 minutos não é muito tempo, e ela cozinha os alimentos dela para a semana toda, por 3 horinhas, uma vez por semana. Quanto tempo ela está gastando com tudo isso somando? Umas 6 horas? Umas 6 horas, por volta disso, entre 5 e 7 horas, ou seja, é possível melhorar esses números? É. É possível, ela poderia ir 7 vezes por semana na academia de 1 hora, e ainda caminhar todos os dias por 1 hora, e ainda cozinhar todos os dias por 1 hora para ter refeições requintadas. Mas, ela faz o que está ao alcance dela, ao invés de reclamar. E com certeza ela vai tendo muitos mais resultados fazendo isso, do que alguém que está sentado, olhando a TV e dando desculpas de que não tem tempo. Bom, então agora a gente já cuidou da parte do tempo, mostrando o exemplo de uma pessoa que faz aquilo que está ao alcance dela, com relação ao tempo, e agora vamos fazer o mesmo com relação a uma pessoa que faz aquilo que está ao seu alcance com relação ao dinheiro. Então, essa pessoa para de ir na pizzaria, ou no McDonald's, no fast food, de toda forma, todas as semanas, e é claro, quando ela não consegue cozinhar, como no exemplo anterior, ela pode fazer jejum. Ela não está gastando dinheiro, na verdade, mas ela está fazendo uma prática que vai ajudar a atingir os objetivos dela. Ou então, ela vai no restaurante self-service e faz aquelas escolhas inteligentes, pegando a salada e as carnes. Ou então, ela pega e investe R$70,00 no nosso cardápio, na verdade, R$69,90 no nosso cardápio para 147 dias. Ou seja, R$69,90 é menos do que você ir duas, três vezes no McDonald's, é menos que uma pizza ou duas, dependendo de onde você comprar. E você vai aprender a se alimentar saudável para o resto da sua vida. Você vai ter ali exemplos de refeições durante 147 dias para você aprender a se alimentar de forma saudável para o resto da vida. É um investimento, né? Você está fazendo esse gasto agora, vai ter um trabalhinho de adaptação de um mês, dois, e depois vai ter o resto da vida saudável. Isso sim é investir na sua saúde, isso é mostrar onde está a sua prioridade. Outros exemplos ainda, de onde ela pode economizar esse dinheiro. Ela pode comprar vegetais de baixo amido, e carnes e ovos no mercado, na feira e no açougue, em vez de comprar arroz, feijão, refrigerante, diet, porque ela acha que está de dieta, pão integral, margarina e outros alimentos que não vão ajudar a emagrecer. E ela também pode, por exemplo, levar marmita para o trabalho, ao invés de comer fora todos os dias, que vai ser uma opção bem saudável e bem barata, ou pode escolher opções mais saudáveis, como, por exemplo, ir num restaurante self-service e escolher o que é bom para você. Ir num restaurante à la carte e escolher vegetais no lugar do arroz, por exemplo, se você tiver com mais disponibilidade de dinheiro. Isso sim vai mostrar que você está comprometido com o seu objetivo de emagrecer e ser mais saudável. Esse exemplo que o Rory falou por último eu achei excelente, que é, por exemplo, você vai ao restaurante, às vezes a opção padrão de acompanhamento é fritas com arroz. Você pedir para trocar por vegetais, mesmo que às vezes custe 10 reais a mais, é um investimento do seu dinheiro na sua saúde. Porque você já está indo comer num restaurante à la carte, você já está despendendo mais dinheiro do que talvez seria necessário se o único objetivo fosse a sua subsistência e a sua prioridade fosse economizar. Então, por que não fazer esse pequeno pulo a mais e de fato investir na sua saúde? É igual o exemplo do cardápio. Você pode ficar rodando internet afora, fazendo um monte de experimento maluco, seguindo gente que fica dando ideia de egg fasting para você fazer. Ou você pode pegar um método provado e seguir uma coisa que funciona para milhares e milhares de pessoas, sem neurose, sem tentar fazer mágica com a sua dieta, mas aprender o que funciona e aperfeiçoando e ter resultado. Então, agora a gente tem um pequeno exercício rápido para você. É o seguinte, olha a sua agenda da última semana ou relembre o que você fez durante a última semana e também relembre, olha o seu extrato, o seu gasto cartão de crédito e veja onde você andou gastando o seu dinheiro e aí põe a mão na consciência e veja se esses seus gastos de tempo e dinheiro estão realmente alinhados com aqueles que são os seus objetivos. Se o seu objetivo é emagrecer, esses gastos estão alinhados para emagrecer. E, claro, comenta aqui embaixo onde você gasta mais, seu tempo e dinheiro. Você talvez se surpreenda. Provavelmente você gasta a maior parte do seu tempo no trabalho, o que é uma coisa boa também. Se você gosta do seu trabalho, se você faz uma coisa que você odeia, é ruim. E talvez você se surpreenda ao ver realmente quais são as suas prioridades, quais são coisas nas quais você não tem dó de gastar, seja tempo, seja dinheiro, e quais são outras coisas em que você, às vezes, está se segurando e isso está te impedindo de chegar no próximo nível e ter os resultados que você quer. E olha que interessante, essas coisas de tempo e dinheiro podem se compensar um pouco. Por exemplo, você não tem tempo de cozinhar, então você pode ir no self-service. Você não quer ir no self-service porque não quer gastar dinheiro, então você pode comprar coisas no mercado e cozinhar em casa e levar marmita para o seu trabalho, por exemplo. Você não tem tempo e não tem dinheiro naquele momento, você pode simplesmente fazer jejum. Também é uma opção válida. Você pode pular o almoço e só jantar e comer na sua casa. Então você vê que elas se compensam até um certo limite, óbvio, né? Você não pode, ninguém pode ir na academia por você para ter bons resultados. Mas pode ficar tranquilo, a gente não está dizendo que você nunca mais pode passar seu tempo à toa, vendo séries, vendo TV, ou que nunca mais pode tomar cerveja, mas sim que você faça essas coisas de maneira consciente, que você vira e fale, ah, hoje é um dia que eu vou ficar em casa, vou ver Netflix, não vou fazer mais nada. Hoje é um dia que eu vou sair e vou comer pizza e tudo bem, é uma exceção que eu planejei, vai ser boa, eu vou curtir. Que você faça essas coisas de maneira consciente e não no piloto automático, como muita gente faz. Faz essas coisas de maneira automática, sem nem pensar, e depois riqueja, que não tem tempo e dinheiro para o que realmente importa. E se você quiser saber mais sobre o cardápio que a gente citou ao longo deste vídeo, a gente separou um link aqui, o primeiro da descrição, que vai te levar para uma página com todas as informações que você precisa saber sobre esse programa, o Guia Cardápio Low Carb, 147 dias de refeições, exemplos de café da manhã, almoço, lanche e jantar, para você se inspirar e seguir sua dieta. Além, é claro, de um monte de receitas que acompanha esse guia. E aí, gostou desse vídeo? Foi um formato diferente, mais motivacional, querendo dar uma reflexão para você. Então comenta aqui embaixo se você gostou, se quer mais vídeo assim. E se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal. Tem um tanquinho ali para você clicar e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.